Meus amores, olha o que nós vamos fazer aqui hoje Essa deliciosa torta de prestígio Sem mais delongas, bora lá para o vídeo E para o nosso creme nós vamos precisar de 1 litro de leite 2 caixinhas de leite condensado 2 caixinhas de leite condensado 2 caixinhas de creme de leite E 500 ml de leite de coco Eu estou usando esse grande, 500 ml, para ficar bem gostoso O sabor assim, bem apurado, né pimentinha? Bem apurado E 200 gramas de coco ralado Agora aqui a gente mistura bem antes de levar ao forno Aí nós vamos frever ele ao fogo brando abaixo E antes disso nós vamos colocar a maizena Mas daqui a pouco, vamos misturar aqui primeiro Porque a maizena eu vou colocá-la separada Aqui eu tenho umas 4 caixinhas de leite, bem pouquinho mesmo Só para a gente derreter a nossa maizena Aqui eu vou colocar duas bem cheias E misturar Se necessário, depois a gente derrete mais um pouquinho E coloca Mas aqui olha, vai ser a conta certinha Para a medida nossa lá Do nosso creme espetacular Aqui olha, já derreteu tudo Agora a gente vai despejar Aqui olha, colocou Misturou E já vamos levar lá para o fogo E assim, misturar constantemente para não queimar Aqui olha, nós vamos misturando Sem parar Até ele levantar a fervura Ó, está começando a levantar a fervura Está dando para ver, pimentinha? Sim Está quase pronto Aqui olha Está vendo como que já está bem grossinho Está quase apitando Eu quero ele grossinho assim Aí depois que eu desligar Ele ainda vai dar uma incorporada E quando a gente levar à geladeira Ele vai ficar bem durinho e cremoso Aqui olha Já está apitando Está no ponto Na consistência que a mãe quer Agora aqui eu vou desligar E vou continuar misturando Até ele esfriar O nosso creme Já está morrendo E agora eu coloco no refratário Agora aqui por cima Nós vamos colocar um ganache Aqui eu tenho aproximadamente 200 gramas de chocolate O meu chocolate Ele é meio amargo E a outra metade ao leite E aqui agora eu vou colocar Uma caixinha de creme de leite E levar no micro-ondas De 30 em 30 segundos Até derreter Aqui ó Já derretemos ele Que delícia Agora é só colocar por cima Aqui ó Você vem por cima Espalhando ele Aqui ó Você vem Completando as beiradinhas Espalhando o seu refratário Espalhando o seu refratário todinho Até preencher todo branquinho Aqui eu vou vir com leitinho Polvilhando por cima Mas é opcional Aqui é porque a mãe me ama Sem falar que o Lobinha Pimentinha Hum Não é pimentinha? Eu não posso não Eu amo Ama né? Amo Pra lá de metro Aqui ó Com a pimeirinha Ó Ó Ó Ó gente Nossa senhora Quem resiste Quem resiste pimentinha? Ninguém resiste Meu Deus Isso aqui gente Todo mundo vira criança É bom pra lá de metro Uma receitinha que não sai cara E assim É maravilhosa Gelamada Hum Tudo de bom né? Todo mundo gosta Agora aqui ó Eu venho com o meu coco ralado por cima Esse coco aqui A gente pegou o coco mesmo E ralou na hora Eu acho assim Que o sabor fica Mais consistente Mais gostoso Né pimentinha? Mais gostoso Esse coco aqui Pra não falar que nós já experimentamos Ele tá super docinho né? Super docinho Ó Mas se não tiver também A gente faz com que tem né? Com que tem É pega o coco ralado mesmo Que é tradicional Comprado o saquinho lá E coloca também Que também dá super certo Agora pra dar um toque Mais do que especial Colocar o nosso prestígio Gente Assim Também se não quiser colocar Também nem precisa Mas Né pimentinha Se tem Por que não? É um prestígio Comer essa torta de prestígio Gente Essa torta Vai ficar assim Ó Dos deuses De comer com os olhos Né pimentinha? As crianças não gostam não As crianças gostam Nem um pouquinho né? Nem um pouco Nem um pouco Pra fazer no Natal No Réveillon Na Páscoa Pra fazer pra família Gente É tudo de bom Pra comer no domingo também? Comer no domingo Isso aqui gente É pra todo tempo Não tem tempo ruim né? Não pode não E aí pimentinha Será que eu posso chamar De perfeição? Hum Pode Então aqui ó Se você gostou Deixe o seu like Beijos doce E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.